E aí, tudo bem com você? Nesse vídeo eu quero trazer para você um ensinamento que vai transformar a forma de construir os seus sites no futuro quando o assunto for tamanho de fonte e definição desses padrões. Isso aí é terrível na hora de escolher qual tamanho a gente tem que usar em determinadas situações. E é óbvio que se a gente planejar isso, o projeto sai bem definido. E tem uma ferramentinha aqui, que é essa que você está vendo aqui na minha tela. O nome do site é type-scale.com, tá? Entra aí, type-scale.com, vou deixar aqui na descrição do vídeo. E esse site é isso aí que você está vendo. Aí você fala, pô Dati, mas o que isso aí faz? Imagina a seguinte situação, você vai simular a fonte padrão aí do seu WordPress. Então, geralmente é 16 pixels, tá? Aí você vê se é 14, se é 16, você vai colocar o número aqui. Então, se fosse 16 pixels, eu vou escolher uma escala. Então, algumas pessoas aí da área já desenvolveram escalas famosas. Uma delas é esse Golden Ratio, que é muito famoso na fotografia, né? Então, tem também outros aqui ó, Perfect Fifth, Minor Second, Minor Third, esse também é muito usado. Então, se a gente manter esse aqui, por exemplo, ele transforma esse preview em um jeito que a gente consegue decidir quais são os tamanhos de fonte que ficariam agradáveis para determinadas situações. É isso mesmo. Então, olha só, se eu colocar 16 como base e colocar o Minor Third aqui, por exemplo, e colocar qualquer fonte que eu queira aqui, ó, só para simular, ó, e ele vai dar aqui para você a simulação. Então, coloca aqui a fonte que você pretende usar lá no seu site. 16 pixels, que é essa base, é a mesma coisa que um RAM, que é também um tipo de tamanho de fonte. Então, se eu quisesse criar, então, um próximo tamanho para ficar agradável na minha tela, eu deveria usar o tamanho de 19.20 pixels ou 1.2 RAM. Isso faria com que a gente tivesse essa escala gradativa de tamanho. Desse jeito, matematicamente, a gente seguiria um padrão. Assim não ficaria aqueles títulos cada um de um tamanho, por exemplo, 16 em um, 17 no outro, 18 no outro, não. Siga um padrão e vai ficar muito mais agradável a declaração das fontes dentro do seu conteúdo. Então, eu quero fazer um título grande, beleza, vou pegar esse número aqui, ó, 2.48 RAM ou 39.81 pixels. Então, eu vou lá no meu título do Elementor e coloco. O meu título H1 vai ser desse tamanho aqui. Mas, Dante, eu só posso usar 39, eu não posso usar 70, não posso fazer nada maior? Pode. Se você clicar no maisinho aqui, ó, ele te sugere o próximo tamanho já automaticamente baseado nessa escala. Então, é isso que eu quero dizer. Você vai usar essa ferramenta aqui para gerar esses possíveis tamanhos para você documentar isso lá no Elementor. Então, quando você precisar fazer um textinho bem pequenininho, você não vai usar 15, você vai usar 13.33, que seria uma escala proporcional que ficaria agradável e mais profissional de se ver na tela. Isso aqui é todo um cálculo matemático que alguém já parou para estudar, pensar e pôs em prática. Aqui dentro, a gente tem as escalas, né? Essas escalas, você vai poder escolher qualquer uma delas. Eu gosto de usar essa Minor Third. Essas escalas vão variar, logicamente, a proporção de tamanho de uma coisa para outra. Por exemplo, se eu colocar um Perfect 50, ó, ele aumenta gigantescamente aqui os tamanhos dos títulos, ó. Então, ó, ou seja, de 16 eu vou para 24, 36, 54. Ou seja, esse incremento aumenta. Quer ver um negocinho mais legal ainda? Se você puxar essa setinha para cá, ele te dá uma simulação de como ficaria um título maiorzinho ali com um texto, ó. Todos os tamanhos aí para você definir visualmente se vai ficar agradável realmente aquele tipo de escala que você escolheu, tá? E você pode fazer uma pré-configuração aqui também, né? Detalhe, essa ferramenta foi indicação de um aluno meu. Valeu, Dani, pela indicação. Ferramenta excelente, vai ser muito útil para todo mundo. Eu tenho certeza que para você também. Então, galera, espero que tenham gostado dessa dica. Deixa um comentário aqui se você já usa algum tipo de coisa desse tipo ou se você nem imaginava que existia esse tipo de coisa e se isso aqui vai te ajudar daqui para frente. Tenho certeza que quem conseguir entender o que eu falei aqui vai começar a adaptar isso já no próximo projeto. Então, deixa aquele like esperto, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e assina o sininho das notificações. E não se esqueça de me seguir lá no Instagram e no TikTok, beleza? Fico por aqui, até a próxima. Tchau.